Gosto de improvisar. Eu preciso de mudar. Pois eu preciso de mudar. Oh, eu quis acreditar. Estava eu a amar. Para ser feliz. Oh, sim tenho de aceitar. Fui ingênuo sem contar. Eu só vi o que eu quis. E admirar-te é o meu dia. Sentir a tua energia. Se pudesse escolher. Só isso eu fazer. Mas o dinheiro faz-me mesmo crer. Que eu preciso de mudar. Sim, eu preciso de mudar. Pois eu preciso de mudar. Isto nem sequer chega para um cachorro dos maus.